Hoje venceria o prazo da Sanepar, como que a prefeitura já recebeu os documentos, como que está esse processo burocrático? Agora é dia 14, 4 e 10, até agora não recebemos nada da Sanepar, o que o município recebeu foi uma solicitação do Supremo Tribunal Federal para participarmos de uma audiência, uma possível audiência de conciliação, dia 20 agora, às 15 horas, entre o município e a Sanepar. Então, evidentemente que vamos participar dessa audiência e vamos ouvir o que a Sanepar tem a propor para Maringá e analisar depois aquilo que é benéfico ou não à nossa população, à nossa cidade e, evidentemente, tudo de forma transparente e também com deliberação pela Câmara. A licitação, porém, tem que ser feita, né, prefeito? Sim, a licitação tem que ser feita, salvo se vier uma determinação do Poder Judiciário diferente, que eu acredito que não haverá, a não ser que haja uma proposta da Sanepar de continuar com o serviço, desde que ela proponha benefícios para a cidade. Não é para a prefeitura, né, é para a cidade e quando a gente fala para a cidade, são para as pessoas que têm o serviço de água e esgoto. Então, vamos esperar essa audiência dia 20, se frustrar, como tem frustrado até hoje as tentativas de acordo, o nosso passo seguinte é assumir o serviço, como já notificamos a Sanepar, e fazer daí, possivelmente, o processo de licitação para conceder o serviço que pode, eventualmente, até ser para a Sanepar. Não há problema, desde que ela assuma alguns investimentos importantes para a cidade. A prefeitura poderia unilateralmente abrir essa licitação? É uma discussão, abrir a licitação sim, nós podemos a qualquer momento, não há nenhuma dificuldade disso. O que precisa é fazer essa transição do serviço, porque ele não pode ser interrompido. Se fosse um serviço que pudesse ser interrompido, tudo bem, ele não pode ficar um minuto interrompido. E é essa transição necessária. E se também, com o município reassumindo o serviço e fazendo uma nova licitação, ou concedendo emergencialmente o serviço, nós temos que indenizar a Sanepar. Mas o que o município tem para receber é infinitamente maior... É um encontro de contas. Nós temos onde é um para cem, ou seja, nós devemos um, mas temos direito de cem. Então, é dentro dessas condições. O boletim epidemiológico número 33 da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Paraná confirmou a quinta morte por dengue no Paraná. E, lamentavelmente, essa morte aconteceu na cidade de Maringá. Nós estamos com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Melo, que vai falar para a gente desse plano emergencial que acontece agora nesses dias aqui, a prefeitura fazendo um mutirão para tentar correr atrás de um prejuízo que, na verdade, deveria ser um algo ligado à consciência de cada cidadão, cada um cuidando do seu quintal. Veja só, a prefeitura, ela faz ações constantes contra a dengue o ano inteiro. Nós temos agentes e endemias que vão nas casas. Entretanto, nessa época do ano, por conta do maior volume de chuvas e também as altas temperaturas, porque o mosquito não gosta de baixa temperatura, e o alto volume de chuvas propicia. Que aqueles ovos que ele pode ter colocado até um ano atrás, esses ovos entrem em contato com a água e eclodam e gerem novos mosquitos. É importante lembrar para a população que se você tomar cuidado da sua residência, do seu quintal, uma vez por semana, você evita o ciclo do mosquito. Porque quando essa água entra em contato com o ovo, até ele eclodir e virar mosquito, passam-se nove dias. Então, se toda semana você tiver esse cuidado, você não vai deixar que novos mosquitos se criem. Lembrando também que o mosquito, ele vive apenas 30 dias. É a fêmea do mosquito que pica, porque ela precisa do sangue para amadurecer os ovos dentro dela e depois ela colocar os ovos nos locais. E ela pode colocar no seu ciclo de vida entre 150 e 200 ovos. Ou seja, uma fêmea pode gerar até 200 mosquitos. Outra coisa importante, se o mosquito fêmea está contaminada com o vírus da dengue, ela passa esse vírus para os ovos. Então, os novos mosquitos que nascem já nascem com a capacidade de infectar as pessoas com o vírus da dengue. Nada disso precisa acontecer se cada um cuidar do seu próprio quintal, não deixando a água parada, a água suja, em latas, em vasos. Muito simples, todo mundo sabe disso. E tivemos até um ano epidemiológico, faltam menos de cinco meses para encerrar esse ano epidemiológico. Começou lá em agosto, termina em julho. E o resultado não é tão ruim no Paraná, porque até agora nós tivemos, é lógico, toda morte vai lamentada. Mas esse ano o resultado é muito melhor. Mas agora que aparece, de repente, essa emergência, todo mundo começa a falar, ah, mas deveria ter feito isso. Na verdade, o plano é sempre o mesmo, né? É cada um cuidando do seu quadradinho. Sim, nós fazemos as ações o ano inteiro, especificamente nessa época do ano, por causa do volume de chuva e do calor, nós fazemos os mutirões, que é para aumentar a conscientização da população e não deixar que mais criadores se formem. A população tem que estar consciente, ela tem que saber que o mosquito é um animal que se cria dentro de casa, é um inseto que se cria dentro de casa. No quintal, naquele lixo, uma pequena tampinha de garrafa pet, é tudo que o mosquito precisa para concluir o seu ciclo reprodutivo e colocar mais mosquitos voando pela cidade. Então tem que tomar cuidado. É uma ação de conscientização e união. O objetivo do mutirão, que é feito todo ano também, é uma ação de conscientização e união, justamente para nós mantermos os índices baixos. O nosso, desde o início do período epidemiológico, que foi em agosto do ano passado, como você disse, até agora, nós tivemos, com os dados atualizados, 520 casos. Quer dizer, a gente não está nem na metade daquilo que seria necessário para se declarar uma epidemia. E nós não vamos chegar lá com a união e a conscientização de todos. Tendencialmente agora, com a chegada do inverno, deve diminuir. Então agora basta um pouquinho mais de cuidado para poder superar esse período. Exatamente. A gente conta com a colaboração, com a conscientização, com a união de todos. Aproveita esse feriadinho agora, também foi esse um dos motivos de a gente ter lançado nessa época, porque tem um feriadinho agora, as pessoas vão ficar em casa, tire uma horinha do seu feriado para dar uma olhada no quintal, ver se não tem uma latinha lá no canto de um arbusto, ver se não tem uma tampinha de pet virada para cima, recolha, dá uma limpada, que a gente, com pequenas ações, a gente consegue vencer o mosquito. Uma última pergunta, muitas pessoas perguntam por que o Estado e o governo municipal também não fazem recurso ao fumacê. Vamos lembrar que o fumacê tem hoje uma pesquisa para encontrar um novo tipo de veneno, que não seja nocivo, por exemplo, às abelhas, porque os mosquitos, a larva, criou resistência. Sim, já está sendo entregue pelo Ministério da Saúde um novo composto, não é mais aquele que os mosquitos já tinham adquirido resistência. Por conta disso, nós solicitamos o fumacê, vai ser enviado, a gente não pode passar o fumacê sem autorização da Secretaria de Estado da Saúde, porque tem alguns procedimentos a serem feitos. Eles já sinalizaram verbalmente, eu estou esperando o documento, semana que vem tudo dando certo, a gente vai fazer o fumacê, principalmente naquelas regiões da cidade onde tem o maior número de focos, que é ali na região noroeste, Parque Hortência 1, Parque Hortência 2, Três Lagoas, Neibraga, nessa região, onde inclusive os mutirões dessa semana estão acontecendo. O fumacê vai ser com um novo composto, por conta disso nós temos algumas coisas para fazer, que nós já estamos fazendo essa semana, que é colocar umas armadilhas de larva, chamadas ovitrampas, que elas são necessárias para depois você medir a eficiência e eficácia deste novo composto que vai ser usado no fumacê. Mas além disso, nós também trabalhamos com bombas costais o tempo inteiro. Elas não têm a mesma amplitude do fumacê, o que por um lado é ruim, porque às vezes você não chega até a copa das árvores onde o mosquito está, lembrando que o mosquito pode voar até 2.500 metros, ele já foi encontrado em apartamentos até no 15º andar, então ele tem uma amplitude boa de distância e de altura, mas a bomba costal, por outro lado, ela também é menos nociva em relação àqueles outros bichinhos que não fazem mal para a gente. Então a prefeitura pode fazer bomba costal e vem fazendo ao longo do ano. E o fumacê, ele é requerido, a Secretaria de Estado da Saúde, que aprova. Então semana que vem, certamente nós teremos o fumacê nessas regiões, que também vai ajudar a dar uma boa diminuída. Agora uma coisa que nós reparamos, eu não tenho esse dado epidemiológico ainda impresso, quando eu tiver eu falo com todo mundo, mas uma coisa que a gente reparou é que apesar do número de focos, o número de casos não está acompanhando. É uma coisa interessante, a gente não tem explicação para isso ainda. Mas a explicação que a gente tem, com certeza, é que as larvas nascem no quintal de cada um e a gente é que tem que cuidar. Vamos agradecer o Secretário de Saúde, Clóvis Melo, José Carlos Leonel e Eligiane Ciola para o Fato Maringá. A Prefeitura de Maringá, através da Secretaria de Fazenda, apresentou ontem, aqui no auditório Hélio Moreira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Nós estamos com o secretário Hernando Chiqueto, que vai explicar para a gente o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, e no que difere da LOA, que é aquela que nós já sabemos, que aprova o orçamento e distribui entre as pastas para ser usado em prol da população. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o elo de conexão entre o PPA, que é o Plano Plurianual, e a Lei Orçamentária Anual, propriamente dita, que é onde a gente faz a distribuição dos recursos arrecadados pelo município através das secretarias, dos programas, de todo o serviço que é prestado para a comunidade e dos investimentos que são feitos no município. O que nós fizemos ontem foi apresentar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde nós estabelecemos as prioridades do governo e também as metas que nós prevemos para o exercício 2023, com relação à nossa arrecadação, à nossa estimativa de despesas e o possível superávit primário que nós pretendemos ter nesse exercício. Então, é só uma estimativa. Nós encaminhamos ontem mesmo para a Câmara Municipal. Os vereadores têm até o dia 15 de julho para analisarem a matéria e votarem, apreciando a matéria, para que a gente possa, então, dar continuidade na execução orçamentária para o exercício 2023. Lembrando que até o final de setembro deste ano, nós mandamos para a Câmara Municipal também a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Mas a LOA é a mais elaborada. Nós vamos fazer assembleias com a população para acolher os sentimentos, as necessidades, os desejos da população, para contemplar depois a distribuição dos recursos que nós arrecadaremos em 2023 nas pastas, nos projetos, nos serviços que nós prestamos. Perfeito, secretário. E o que surge de novo, mais uma vez, e positivo, é que a expectativa é, mais uma vez, de aumentar a arrecadação. Sim. O que o nosso prefeito Lissismaya pediu, desde o primeiro ano do seu mandato, é que nós fôssemos eficientes na gestão pública municipal. Ele quer que nós tenhamos os recursos necessários para fazer os investimentos nas estruturas e dar continuidade nos serviços e melhorando os serviços já entregues para a população, sem aumentar o imposto cobrado. Então, o que nós estamos trabalhando é no aumento dessa eficiência e eficácia da gestão dos recursos públicos. Quando o senhor fala de eficiência e eficácia na gestão, e aí nós temos esse aumento, ao que o senhor atribui essa expectativa e, provavelmente, consolidação do aumento da arrecadação? Nós moramos num grande condomínio. Nós rateamos as despesas desse condomínio. A energia da iluminação pública, da segurança, da saúde, da educação, da assistência social. E para que a gente possa viver em harmonia dentro desse condomínio, todos nós temos que participar do pagamento das despesas. Então, o que nós trabalhamos é fazer com que a população entenda a necessidade de nós arrecadarmos recursos para manter essas despesas, manter a nossa cidade funcionando harmonicamente. E que todos possam, dentro das suas limitações financeiras e orçamentárias, contribuir para o pagamento dessas despesas. Então, a gente não cria novos impostos, não aumenta o imposto já existente. A gente trabalha a conscientização da população para que todos paguem. Então, a gente, com isso, arrecada mais e consegue devolver para a população isso em forma de serviço e de investimentos. Perfeito. Vamos agradecer, então, o secretário de Fazenda Orlando Chiqueto, José Carlos Leonel, ele e o Giane Ciola, para o Fato Maringá. Nova diretora-presidente do Instituto Ambiental de Maringá, uma das propostas de trabalho é a questão do licenciamento pleno para os empresários que trabalham na área ambientais. Vocês estão tirando da mão do governo e assumindo essa responsabilidade? É, na realidade, o licenciamento pleno, ele já é uma possibilidade, já faz muito tempo que o município estuda trazer o licenciamento pleno. Hoje, o que acontece? Maringá faz ali 10% dos licenciamentos e existe uma linha de corte muito tênue que gera muita confusão. Aí, o empresário vai no Instituto Ambiental do Paraná, o IAT, e não é lá, é no município. Vem no município, ah, não é no município. Isso gera muita demora, burocracia, gasto. Trazendo o licenciamento pleno para Maringá, acaba essa burocracia. As receitas ficam aqui, são investidas aqui. A gente consegue ter um procedimento mais célebre, com eficiência, também responsabilidade ambiental, porque tem um corpo técnico de excelência, o Instituto. Então, é possível, é viável, e é o melhor para Maringá nesse momento. E quais são as outras propostas que o Instituto Ambiental traz para a Prefeitura de Maringá? Quais são as outras frentes de trabalho? O Instituto foi criado, então, em três frentes de trabalho. A primeira é essa, do licenciamento, para o desenvolvimento sustentável das atividades no município. O segundo é a biodiversidade. A gente precisa trabalhar os nossos parques, as nossas áreas verdes, com a receita do próprio licenciamento e do ICMS Ecológico aplicar nessas unidades de conservação. Precisa ser feito o melhoramento na qualidade ambiental dessas áreas, os planos de manejo para poder abri-las para a população, com trilhas ecológicas. E aí, a terceira frente, a educação ambiental. A gente precisa trabalhar educação ambiental nos bairros para, depois de trabalhar, implantar lá, por exemplo, um projeto de ecoponto. Não adianta colocar o ecoponto se a população não está educada ambientalmente. Então, a terceira frente de trabalho é a educação ambiental. O Fato Maringá fala ao vivo aqui da Cúria de Ocesana e hoje nós estamos em companhia de Dom Severino. Estamos a quatro dias da Páscoa. Qual é a mensagem que o Cristo traria hoje para o Maringaense? Cristo visitaria essa cidade, que é uma cidade de índole cristã, que tem um povo que tem muita devoção, que tem muita fé. E acredito que Cristo diria, venham comigo, caminhem comigo, sintam comigo as dores e as alegrias do povo Maringaense. Para chegarmos a esse dia, o católico passou pela quaresma, o domingo de Ramos, e tem ainda outros significados. Explica para o nosso leitor qual é a representatividade desses significados. A Páscoa, ela começa, a grande celebração pascal, ela começa amanhã, quinta-feira santa. Por isso nós chamamos de tríduo pascal. É do tríduo pascal, quer dizer, são três celebrações, mas uma celebração. É numa grande celebração em três dias. Esse é o tríduo pascal. Ela começa com o exercício do lava-pés, onde os padres também fazem a renovação das promessas sacerdotais. Vem a instituição da Eucaristia, e por isso também a instituição do sacerdote. Jesus, o servidor, o servo servente. Por isso é celebrado já na primeira parte da missa, vamos dizer, na quinta-feira santa. Por isso ele tem um caráter mais festivo. Aí tem o ágape. Ágape é a festa, a celebração, o amor, né? O grande amor de Jesus por toda a humanidade. Aí nós entramos na sexta-feira, que é o momento penitencial, o momento da reconciliação, o momento da dor, o momento da paixão, da crucificação, o momento da morte. Ele é pregado na cruz. Isso é celebrado no segundo dia, que é a sexta-feira santa. Por isso é um dia de silêncio. É um dia que a gente tem que evitar muita agitação, é um dia também de penitência, de jejum, de muita oração. A gente se arrepender, de fato, dos erros cometidos, porque Cristo deu sua vida para nos salvar, para nos perdoar. Então, dia nós buscamos a reconciliação. E é o terceiro dia, no sábado, que é a vigília pascal. Até no fim do dia, de sábado, continua este clima de silêncio, de oração, de meditação. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Agora nós vamos explodir em alegria na quinta-noite, quando conclui, Cristo ressuscitou a vigília pascal. A vigília pascal já é aquilo que nós estamos na véspera, percebendo. Ele ressuscitou. Para que assim, nós podemos dizer, no domingo da ressurreição, é o domingo de mostrar, ele está vivo já, se apresentando no meio de nós. Então, esse é o sentido do tríduo pascal. É uma festa muito bem preparada, durante 40 dias, por isso é quaresma. São 40 dias de preparação. Vai até quinta-feira santa. A partir de quinta-feira santa, já é o tríduo pascal. Para domingo, nós podemos dizer, agora sim, é o tempo novo, é a passagem. Cristo venceu a morte. Não é mais a Páscoa dos judeus. Agora já é a Páscoa do próprio Cristo. Ele inaugura a nova Páscoa. A passagem da morte para a vida. Em Maringá, as atividades continuam. Já esta noite, teremos na Praça da Catedral, a encenação da Paixão de Cristo e outras atividades na cidade. Hoje, nós temos mais, como atividades, temos algumas paróquias que fazem também a procissão. mas aqui na Catedral é a apresentação da Paixão e Morte de Jesus Cristo. É hoje e também na sexta-feira que é um público bem mais amplo porque, por causa do dia, já favorece mais. Mas hoje, diriam, eles dizem que é tipo assim um aquecer os tambores para que na sexta-feira possam fazer essa celebração com mais intensidade. Mas é claro, tudo que vai ser feito na sexta já vai ser feito hoje também. Então, quem não puder vir na sexta que venha hoje, ou quem quiser vir hoje e sexta também, seja bem-vindo. E na programação da Arquidiocese, há um amplo calendário de missas a partir de hoje, quinta-feira, sexta-feira? É, as missas, cada paróquia tem sua programação, apenas lembrando que sexta-feira é o dia que não tem missa, não tem os sacramentos, o dia de silêncio, o dia de recolhimento. Então, é o dia que nós celebramos, fazemos a grande liturgia, isso em todas as paróquias, às 15 horas, lembrando que o momento que Cristo faleceu. E por isso, na sexta-feira, por ser um dia que nós lembramos a morte de Jesus, a gente também faz o luto. E nesse luto, nós não celebramos a Eucaristia. É distribuída a Santa Comunhão para lembrar que o Cristo morto, o Cristo morreu, mas Ele está vivo no meio de nós. Mas como sinal de respeito, sinal de participação, das dores, nós vamos também fazer um momento diferente para fazermos a grande leitura da paixão, a oração sacerdotal de Jesus, a adoração à Santa Cruz. Depois nós recebemos Ele em comendo. Depois, em silêncio, todo mundo se retira ou fica assim fazendo suas orações, isso é sexto. Mas lembrando, o dia anterior, quinta-feira, é a instituição de Eucaristia, o lava-pés, é o símbolo muito grande do serviço. Cristo é o servo-servente, é aquele que se faz de servo e serve. Ele faz o papel que era dos escravos, lavar os pés. Por isso, os discípulos ficam escandalizados. Não, mas essa atitude, lavar os pés, é dos escravos. Mas Jesus se faz escravo. Ele quer nos dizer, nós não devemos ter vergonha de lavar os pés dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. É preciso humilhar-se para poder exaltar as boas virtudes. Para que sexta à noite, no sábado à noite, nós possamos começar com a celebração do fogo, a bênção do fogo, a luz é o fogo novo que acende Cristo, é proclamado, é exaltado. E nós temos ali o momento bonito da renovação das promessas batismais, a bênção da água, enfim, batismos, e a celebração de júbilo, de alegria, grande celebração pascal no sábado à noite. E domingo, o momento de renovação, diante de tantos problemas, passando por uma pandemia, tanta tristeza em tantos lares, famílias continuando, vendo tanta tristeza, o horror da guerra na Ucrânia, qual é a mensagem dessa Páscoa, Dom Severino? E por isso, domingo, dia da Páscoa, deve ser um dia de alegria, de esperança, renovação dos corações, vamos substituir o ódio pelo amor, vamos substituir as armas pelos livros, vamos substituir os nossos pensamentos, as nossas ideologias, pela verdade, pelo anúncio, a mensagem do ressuscitado que quer vida, aquele que aparece insistentemente aos discípulos e diz, a paz esteja contigo, a paz esteja convosco. Meus amigos, assim eu quero repetir para você que me acompanha, agora, a paz esteja contigo. Amém. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente e nós voltamos a qualquer momento com mais informações da nossa cidade. A todos, em companhia de Dom Severino Cláser, uma feliz Páscoa. la Miami-O-Dedra é uma apostleia e um avião. Amém.